O último episódio de The Great Board Pra que que você me escolheu? E aí, Gregorio, aí você me escolheu? E como é o final da minha frase de ação? Ah, peraí, peraí, eu só não fiz isso aqui, eu posso pegar uma carta Não, o problema é seu Não, o problema é nada, é dar rodada, volta aí Você tá doido? Eu só queria que você soubesse que a carta de facção que nós temos é essa aqui, tá? Não! Chupa essas lindas bocas Parece que alguém vai andar Parece que alguém ganhou, Gregorio Acabou Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Sejam muito bem-vindos ao episódio final do The Great Board O primeiro reality show de jogos de tabuleiros modernos do mundo Eu tô muito ansioso, eu tô muito curioso pra ver se eu vou ganhar, né? Ou se alguém vai ganhar de mim Tá todo mundo com muita vontade de mostrar finalmente quem é o mestre dos jogos de tabuleiro Eu quero ver a torcida, hein? Durante o vídeo eu quero ver a hashtag com o nome do participante que você quer que ganhe nos comentários do vídeo Sua torcida vai valer muito Em primeiro lugar, vamos ver como está o nosso quadro de pontuação pra ver como que tá a situação de hoje e analisar as chances Será que tem chance de uma virada histórica hoje? Ou vai se manter a história mesmo? Agora não tem mais jeito, só o destino vai nos dizer Temos a novidade pra essa grande final Os antigos campeões já se conformaram que alguém vai ganhar esse programa Então não teremos nenhuma cabeça a prêmio hoje Mas como ganhar é praticamente tão difícil como achar um tesouro enterrado Temos uma surpresa pra vocês Vocês já ouviram falar em um livro que se chama A Ilha do Tesouro? Foi um livro que fez bastante sucesso entre o público Infanto Juvenil E foi lançado em 1883 pelo Robert Louis Stevenson Todas as histórias que você já ouviu sobre piratas vieram como inspiração desse livro Inclusive, a primeira vez que um mapa do tesouro apareceu com um X desenhado foi nesse livro É por isso que na grande final do The Great Board Nós vamos jogar A Ilha do Tesouro, da Conclave Editora Nada mais justo do que achar um tesouro enterrado pra ganhar o nosso jogo É ou não é? É o seguinte, nesse jogo eu vou ser um pirata Chamado John Longsilver John enterrou um tesouro gigantesco Só que o pessoal da tripulação, que são a Bárbara, o Ian e o Gregory Querem muito se apossar dele Tanto que fizeram um motim contra mim e me colocaram numa prisão Agora eles vão me interrogar pra ver se eu abro o bico e conto onde que tá o meu tesouro Nessa aventura não tem colocação Se ninguém achar o tesouro, eu ganho 10 pontos Se alguém achar o tesouro, ganha 10 pontos E vamos descobrir quem é o verdadeiro mestre dos jogos Tá, mas como que isso vai acontecer? O jogo tem um tabuleiro de mapa aberto Uma área bem grande mesmo Cada um vai ter uma miniatura representando o seu personagem Cada um vai ter uma cartela representando o mapa Uma canetinha E diversos acessórios Eu vou começar escolhendo onde vai estar enterrado o meu tesouro E vocês, marujos, vão ser os meus comparsas Vocês vão saber onde que ele tá Depois eu vou dar uma ficha de distrito pra cada um Isso mostra em que área o tesouro não está Só que cada um tem só a dele e não sabem a do outro O jogo vai acontecer em 19 turnos Em que eu darei dicas e vou colocar uma ficha dizendo se aquilo é verdade Ou se pode não ser verdade Eles vão ter que pagar pra ver Durante esses 19 turnos Os jogadores podem escolher entre 3 ações básicas O movimento a cavalo O movimento a pé com pequena busca E a grande busca No movimento a cavalo O jogador pega a régua E mede até 6 milhas Esse é o máximo que ele pode andar em linha reta Mas lembrando que ele não pode atravessar as linhas vermelhas Essas são regiões inacessíveis Na ação andar a pé e pequena busca Ele anda até 3 milhas na régua E pode usar o círculo pequeno Pra vasculhar uma área no mapa E verificar se naquela região demarcada pelo círculo Tá ou não tá o tesouro Se o tesouro tiver lá dentro Ele conseguiu A grande busca é uma busca com um círculo maior Mas sem andar As chances de encontrar o lugar são maiores Caso alguém ache o tesouro antes do 19º dia no calendário Tudo bem Mas se não Eu vou sair da minha prisão E ir atrás do meu tesouro Se eu chegar antes de todo mundo Os pontos serão meus Mas se alguém chegar na minha frente Vai levar os pontos Esse é o jogo perfeito pra uma final O que será que vai acontecer? Cês tão preparados? Então, Isar Ancora Preparar velas Porque a Ilha do Tesouro começa agora Bom, gente Chegamos aqui na grande final do The Great Board Até que enfim E tem um negócio aqui que tá me incomodando Que tem muitas celebridades na mesa Tem o Kurt Cobain naquela classe Tem o MC Hammer E uma Spice Girl E eu tô aqui, entendeu? De boa Não é isso, gente É que na verdade eu tô tendo que me esconder Tem uma cambada de fãs aqui fora, entendeu? Me sou descido Querendo sair Que eu já saia campeão hoje Entendeu? Vamos levar a glória Entendeu? Porque você tá na liderança Eu tive que chegar Eu tive que chegar disfarçado Por causa disso, entendeu? Entendeu? Entendi, Greg Você tá bom? Como é que tá a sua expectativa? Cara, eu tô liderando Hoje é a final, Greg Hoje é a final, hein? Sinto que eu posso ser o Vasco da gama Desse jogo aqui, entendeu? Pode ser que seja complicado Mas vamos lutar aí pra levar o título Porque eu acredito Eu sou atleticano, entendeu? Entendi Então assim, eu acredito Tô acostumado Tô firme Saquei Ian, com suas expectativas? Hoje tudo pode acontecer Mominha, decisivo Quem ganhar Todo mundo tem chance De ganhar aqui pelo placar Eu ganhei a última rodada Glória do Senhor Por uma moeda Mas pra ficar aqui Palho a palho Com o restante Tá difícil, né? Tá difícil Mas vai ser bem legal hoje Mas agora vamos falar Ela ainda tem chances Ela vai invocar todos os seus fãs Que são muitos pela internet Eu quero ver Todas as hashtags Hashtag Gregory Hashtag Ian Hashtag Bárbara Hashtag Renato O melhor de todos Nossa, foi um pouco forçado Foi um pouco forçado Mas é isso que equivale Bárbara, você tá boa, né? Eu tô boa, gente Estou sempre quase Mas nunca lá Isso me deixa um pouco chateada Um pouco deprimida Mas hoje eu vou aqui, ó Exercitar Não só a minha capacidade geográfica De localização Mas também meu corpinho Que eu vou dar uma declinada aqui E vai dar tudo certo Fazer um exercício Vai dar tudo certo Vou fazer a exposição da minha figura aqui Pra esse tabuleiro Aí isso vai dar tudo certo Eu gosto muito do Ilho do Tesouro Porque, assim, principalmente Que a história é bem legal, né? É um conto que inspirou gerações Aí a criarem as histórias de piratas E aqui nesse papel Eu vou ter que dar algumas informações Pras pessoas Elas vão ter que entender o que que é E ninguém pode achar o meu tesouro No final eu tenho que ir lá E pegar meu tesouro E sair daqui campeão O Renato mente muito mal, né? Então ele como pirata Eu acho que nós vamos conseguir driblar Essas dicas dele A gente dá uma verificada ali E vamos ver Eu acho que vai dar O Renato não sabe nem que a hora Que tá com fome Que irá blefar nesse jogo Por isso que eu falo Mais uma vez Convoco todos vocês Meus seguidores e fãs Pra reclamar Desse ride show Que é manipulado Eu tô muito feliz Que o Renato é o pirata desse jogo, né? Não que ele seja meu marido E que ele possa me favorecer De alguma forma Que isso, imagina, né? Como eu quero Eu sou um pirata Eu quero esconder o meu tesouro Eu vou ficar mocadinho Então eu vou pedir licença pra vocês Pra trocar de lugar com o Gregory Porque eu vou entrar no modo pirata No estalar de dedos Pronto, agora a gente pode começar Que nós já tamo no jeito aqui Queria dizer, entendeu? Que eu tô tão bom nesse negócio aqui Que eu tô assumindo na cadeira, entendeu? Daqui a pouco eu assumo Esse canal todo aqui Entendeu? Um motinho É, já tá um motinho aqui Não vamos começar Vai me assumir como esposa também, Gregory? Não, Bárbara Não, ela deixa ser com a ti mesmo E o tesouro é um jogo de sorte, né? Que assim Tem que ter uma noção espacial ali Usar um Waze, entendeu? Pra conseguir achar ali Onde é que tá o tesouro Pra vocês entenderem Como é que isso é tudo manipulado Ninguém tem a opção De ser o pirata Bom, a melhor estratégia Que é o que eu vou traçar É pegar um personagem Que me dá melhores vantagens E tentar ali fazer grandes buscas Tentar me direcionar Conforme as pistas Que o pirata vai dando O Ilha do Tesouro É um jogo que mistura estratégia Com o feeling, né? Você tem que ir Sentindo onde que possa Tá o tesouro Eu gosto de ir procurando Talvez que eu seja uma pessoa Que não tenha muita estratégia Mas Gosto de ver Como é que tá o caminho Gosto de me afastar Um pouco de onde O Gregory tá indo E assim vai Então nós vamos fazer o seguinte No primeiro momento aqui Eu vou esconder o meu tesouro Eles não vão saber onde vai tá Mas vocês vão Então vem cá Vem cá pra vocês verem Onde que eu vou esconder Esse negócio aqui Eu escolhi esse lugar no mapa Porque eu achei que ele Assim Eu não posso fazer um lugar Que seja muito distante Pra esconder um tesouro Porque todo mundo vai falar assim Ah, beleza Ele vai esconder o negócio No lugar mais distante possível Não Eu acho que esconder Debaixo do nariz Da pessoa Dá um temperinho a mais Entendeu? Dá uma dificuldade Tipo assim Ela não vai esperar Que eu vou colocar do lado dela Alguma coisa assim, né? Coloquei num lugar mais neutro assim E perto dos lugares possíveis Que eu possa sair depois E pegar esse tesouro mais fácil E eu acabei de ver Pra onde o Renato Traçou ali o tesouro Eu fiquei de olho na mão dele Então eu tentei roubar dessa forma E vou tentar chegar ali O mais próximo possível Acho que eu vou conseguir Vai demorar aí uma rodada a duas, hein? Marcado aqui, né? Agora vai começar Eu vou dar uma pista de distrito Pra cada um É onde o tesouro não vai estar, tá? Eu não vou roubar Tá tudo lisura Assim espero Momentos de tensão Momentos de tensão As dicas estão aqui E eu vou dar uma dica pra cada um E eu acho que convém Que vocês mostram essa dica Pro pessoal também Pra mostrar que vocês sabem Vão marcar onde que vai estar, tá? Então, dica pro Gregory Você tá entregando ao distrito, né? O distrito Não tá aqui o tesouro Onde tá a caverinha Não tá o tesouro Bárbara Bárbara Pega sua diquinha aí Um não pode mostrar pro outro Eu acho que a Bárbara pode se dar muito bem nesse jogo Porque a Bárbara consegue ali Entender as dicas Consegue se posicionar bem Eu acho que a Bárbara tem vantagens nesse jogo também Gente, eu ia ficar muito triste Se o Gregory ganhasse esse trem Nossa, porque ele vai falar um ano Até a próxima temporada Ele vai falar nesse negócio Mas eu acho que eu vou ganhar Entendeu? Eu tenho que ter confiança Porque sim Olha, eu quero muito ganhar esse jogo Mas o grande competidor nessa competição agora É o Ian Porque é o único que tem um senso de qualquer coisa nessa mesa Bom, então vamos começar com o primeiro jogo, né? Eu vou ter que colocar uma carta ali pra vocês Pra vocês colocarem uma ação Vou colocar aqui uma carta que se chama Cestante Que é Posicione a bússola grande em uma miniatura escolha Indique três direções O tesouro está em uma delas Então põe a cartinha aí Isso aí é uma verdade Eu não posso mentir sobre isso Eu pego outra carta aqui e deixo Então vamos fazer o seguinte Temos o norte aqui Minha canetinha, ó Ele está em uma dessas três direções que eu vou colocar Você está colocando quatro direções Não estou, não Tira aqui Ele está em uma dessas direções Uma dessas direções está o tesouro Isso é uma grandissíssima verdade Pode fazer a sua ação primeira, Bárbara Eu vou andar até três E vou fazer uma pequena busca Então vai andar e pequena busca Uma das ações que ela pode fazer Você tira o seu bonequinho Põe no X a reguinha Marcou três, põe no X Beleza E vou fazer aqui bem no meizinho Essa é a hora que você prepara o meu baú Eu espero, né, Renato Você não achou nada, Bárbara Não tem um tesouro aí Você pegou um grande pote de areia Pode É um grande pote de areia aí no meio do nada Próximo turno agora O Ian é o próximo Joga o seu bonequinho pra lá, Ian Isso Aqui o bonequinho da Bárbara Volta pra cá Você me dá essa dica E agora eu tenho um blefe Então uma das minhas pistas aqui Pode ser um blefe Pode ser que seja verdade ou não Uma das minhas cartas Vamos lá Eu vou utilizar a minha habilidade Da Charlotte de Berry Que é os pergaminhos antigos Pergaminhos antigos O que que isso faz? Long John Silver Que é o Renato Que sou eu Aleatoriamente dá a você duas pistas De distritos adicionais Aleatoriamente? Aleatoriamente Pera aí então Você não pode ver o que você está me posicionando Eu não vou dar Mas eu tenho que pegar a pista certa Certas Duas corretas As minhas que estão aqui Ó Eu escolhi minha personagem Que é a Charlotte de Berry Porque ela tem uma habilidade fantástica Que eu acho que é uma vantagem Nesse jogo aqui Que eu ganho duas cartas de distrito Duas pistas de distrito adicionais Então eu já consigo tirar a vantagem do pessoal aqui Porque eu já tenho dois territórios pra eu eliminar É Esse jogo tá ganho aqui Com isso eu vou marcar aqui no meu Pois eu gastei a minha primeira linda habilidade Na possessão da Charlotte Berry Então você não pode mais usar essa habilidade Então o meu já tá ali Já tá aqui O meu Tá salvo O de verdade Então você pega aqui aleatoriamente duas Pegou duas Então essas aí não estão hein O tesouro não está aí O Ian já vai eliminando possibilidades ali E quem sabe aí pegando uma vantagem a mais Termino minha linda jogada Então vai Gregor, sua vez Então vou lá pro 3 né Pra 3 Aí o que que acontece Tem mais uma cartinha pra vocês E mais uma ação Uma pistinha Então vou resolver a cartinha aqui Quanto você decidiu Então vou fazer o seguinte ó Eu vou Designe a miniatura que está a mais de 6 milhas do tesouro Se isso for impossível, diga Então vou colocar essa aqui lá Agora pode ser um blefe Porque eu tenho que colocar uma marcação aí A interrogação serve a muita coisa Porque por exemplo Eu posso pôr um blefe ali Será que é verdade? Será que não é? Vocês vão ter que pagar pra ver né Mas o negócio é que não é verdade ou mentira É mentira Ou pode ser verdade Entendeu? Então eu tenho que manejar muito bem Mas eu acho que eu tô jogando bem Fala a verdade Vocês podem pagar pra ver Arrasa até lá de baixo por favor Esse é um jogo que o pirata vai ter que blefar O Renato é o pirata E até hoje vocês já perceberam Que ele é péssimo de blefe né Então eu espero não ter que confirmar Nenhuma informação Porque a cara dele vai entregar Azul está a mais de 6 milhas desse tesouro É isso que eu posso falar pra vocês Pode ser verdade Pode ser quase verdade Eles vão ter que pagar pra ver ali Gastar uma ação pra isso Porque eles têm ali duas ações Pra verificar essa veracidade Eu vou usar minha habilidade de andar 12 Milhas Né Em direção Ao sol Ao sol Marcar aqui Aqui Agora Ação da Bárbara Põe a Bárbara aí por favor Porque vai acontecer uma coisa legal Que alguém vai me pôr em uma prisão Que é a Bárbara Bárbara Vou colocar Nessa Nessa torre aí Torre aqui E vocês que Vocês podem dar a opinião de vocês Eu não acho que você deveria colocar ali Assim Tá um pouco Mas você toma a decisão final Tá um pouco próximo aí na minha opinião Mas Ele te deu três direções pra seu tesouro Nós estamos na primeira rodada do treino Tudo bem Você quer pôr ele aí? Eu vou me abster E achar que você se f*** Baseado em que Que o Gregory tirou a informação de que aquele lugar não era bom Provavelmente deve ter roubado, né? Queridos seguidores Reclamem deste último episódio Completamente manipulado pelo Renato Para que eu não ganhasse Ian, qual é a sua opinião? Acho você mais confiável É Eu acho que você deveria colocar no ponto mais distante possível Aqui Ainda é mais distante do que aqui, ó Porque ele tá atrás de mim Ele não ia colocar O tesouro ali Então você concorda que o leste tá adequado? Sim Sim Então eu mantei Então eu fui pra lá Faça a sua jogada, Bárbara Pedi uma bússola Porque eu tenho Duas bússolas É uma das coisas que você pode fazer Pra usar E ela vai me indicar algum lugar que o tesouro não está Então eu vou te dar essa bússola aqui, ó, Bárbara Necessariamente é verdade, né? Sim Necessariamente é verdade A bússola nunca mente Ian, próximo jogador é você Vamos para a próxima pista Escolho uma miniatura Para cada uma, revele se o tesouro está a norte ou sul da sua posição Então eu vou escolher uma miniatura e vou falar se ela tá a norte ou a sul dessa posição E eu vou colocar uma fichinha E pode ser verdade ou pode ser mentira Eu vou escolher a laranja Quer falar se tá a norte ou sul? Isso, eu vou falar se tá a norte ou sul O tesouro tá a norte da sua posição Essa informação que você deu, ele está a norte Se eu olhar lá e tiver verificado, quer dizer que sim Isso é verdade É verdade Eu vou andar lindas seis milhas náuticas Porque eu sou melhor Vou andar em direção à Bárbara Para nos encontrarmos Fazer uma... Fazer um mexe-mexe ali Bem bolado Bem bolado Bom, esse jogo com desenho ali Eu trabalho com arquitetura Então isso aqui pra mim, esquadro e desenhar no mapa É fácil pra mim, vou tirar de letra O problema agora é o Renato, né? Que desenha mal pra... Mexe o seu bonequinho, Gregor Seu laranjinha pra posição dos seis aí E vamos pra sua única jogada Vai lá Vou fazer uma grande busca Olha, tá ousado ele, hein? Ai, meu Deus E nós vemos que o Gregor Falou a aula de geometria O Gregor, com essa péssima geometria Com o esquadro, conseguiu fazer... Você quer algum compasso emprestado? Não, obrigado Eu vou colocar uma ficha aqui dentro desse baú Pode ser um tesouro, pode ser uma outra coisa Agora vamos ver o que vai estar aqui dentro Só o Gregor vai saber se vai aparecer alguma coisa lá Só um minutinho Dê-me, papai Calma Você tá nervoso? Não, tô ansioso Você tá querendo saber se você vai ganhar o negócio de uma vez? Assim, na primeira jogar? Na primeira tabuada, não é não Gregor, aproveita com moderação É o seu momento Aproveita com moderação Foi alguma coisa boa não, né, Gregor? Eu acho que é sempre bom Qual que é a vantagem sua de colocar isso aí mesmo? Essa vantagem quer dizer Essas coisas são dicas boas pra vocês Mas eu posso usar cartas melhores pra mim Então por isso que eu dou dicas boas pra vocês Porque eu vou me beneficiar com isso Mas o Gregor ainda não achou o tesouro Então agora é vez da Bárbara Bárbara, vamos para Tuesday A partir de agora vão acontecer algumas coisas Eu vou trocar todas essas cartas Que eu tenho na mão três Três cartas pelas cartas pretas aqui, ó Ah, eu tenho duas ações, né? Então eu vou andar até três E fazer uma pequena busca Como minha primeira ação Vou segurar aqui pra você não abalar a nossa estrutura Eu vou ir aqui em direção ao meu Ianzinho, querido amigo Que isso, Bárbara Te amo Bárbara deu aquela andadinha E Bárbara vai fazer uma pequena busca Se você não me dá esse caramba Essa é a sua primeira ação, não é? É Isso Então, Bárbara Você não achou o tesouro Eu sabia que você não ia me dar uma dica Você tem uma segunda ação, Bárbara Eu sei E agora eu quero aquele Roda gigante Porque eu vou fazer uma grande busca Grande busca da Bárbara Gente, gente A hora que eu sair da prisão Vai ser cinco segundos Vai ser tão bom Quando que você sai mesmo? A hora que acabar Chegar na décima nona ali, ó Não vai chegar lá, não? Vai chegar, você vai ver Olha a Bárbara ganhando Olha a Bárbara ganhando Gente, vocês não conhecem a cara do Renato? Não, ele vai me dar uma dica De b**** Aham Eu não queria falar essa palavra chula Eu não quero que suba a sua cabeça Tá? Porque você sofreu muito nesse reality show Todo mundo torcendo por você Passa, por favor, o baú pra ela Você tem certeza que você quer abrir esse baú? Eu quero Você quer abrir o baú? Você está certo disso? Estou certo disso Vai lá, Bárbara, abre o seu baú Merece ganhar porque eu imito muito bem o Silvio Santos Obrigada, Anantina Veja o tesouro Não achou o tesouro Estou me sentindo prejudicado aqui, hein? Estou me sentindo prejudicado aqui Mas se eu já recebi, ganhei mais uma diquinha aqui E ganhei mais um negócio Eu tenho estratégias pra definir quando que eu vou usar Caminhar, caminhar e fazer pequena busca E fazer grande busca Por exemplo Se eu acho que o tesouro está um pouco afastado de mim Eu prefiro andar e fazer uma pequena busca Agora, quando eu acho que a região que eu estou é bastante favorável E é possível que o tesouro esteja ali Então eu opto em fazer uma grande busca Eu acho que eu devia ter reivindicado de ser o pirata no início do jogo Talvez isso me daria chance de ganhar Como eu era líder, deveria ter sido Então, mais uma vez, volto a insistir com vocês Que esse ad show desse último episódio Foi completamente manipulado para que eu perdesse, tá? Então com as pistas iniciais que eu recebi Eu fui direto ali pro meio Tentando buscar ali, fazendo grandes buscas Estou vendo que a Bárbara está vindo junto comigo Então eu acho que nós estamos no caminho certo Bom, então agora a vez do Ian Ian, por favor, põe o seu bonequinho na 8 aí Eu vou liberar uma carta E vocês vão ter duas ações Você vai ter duas ações Indique dois tipos de zona que não contenham o tesouro Aí, as duas zonas que não contenham o tesouro É, água frescas e lagos não contenham o tesouro Entendeu? Ok Dessa aqui, você põe virado pra cima Água frescas e lagos não contenham o tesouro Ian vai fazer uma grande busca Eu vou fazer uma grande busca aqui Eu vou comer um grande croquíssimo Eu vou comer um grande croquíssimo Eu vou dar uma chupadinha aqui O croquíssimo está de cara nova A gente está fazendo uns desenhos aqui Quem sabe a gente um desenho, né? Até o croquíssimo aí Na primeira ação eu fiz uma grande busca Ian, você não achou nada Infelizmente Infelizmente É a verdade, é essa Bom, então agora eu vou andar três milhas E vou fazer uma pequena linda busca Três milhas Fatiou, passou, fez o X Fez o X Vai fazer uma pequena busca Então eu vou ter que dar uma Opa Opa Até que enfim os oprimidos aqui foram exaltados Assim, eu sei que você foi mal desde o início desse programa Não, dá uma ajuda aí pro tia Você não podia nem ganhar esse negócio Porque primeiro você está parecendo MC Hammer com essa blusa Isso aqui é pra... Eu vim dourado pra combinar com o tesouro que eu vou abrir nesse exato momento E não foi Infelizmente Eu tô começando a ficar preocupado com o Ian Porque ele tá rondando ali Tá fazendo umas buscas Ele tá pegando minuciosamente cada pedacinho E vendo se o negócio tá lá Tomara que ele não venha pro lado Porque eu tô precisando Que ele não venha, né? E fica lá Ian Fica do outro lado Ó, o Renato tá dando essas pistas dele Eu acho que ele tá rindo da gente Eu acho que ele tá mandando a gente pro lugar errado Não tem nada a ver com o trem aqui Tá tirando proveito disso Eu acho que a Bárbara tá próxima do tesouro Eu tô vendo ali Às vezes o Renato dá uma olhada Outra e tal E eu acho que a Bárbara tá chegando perto Você tem duas ações, Gregory Isso, na verdade A primeira que eu vou fazer é verificar Se realmente o tesouro está ao meu norte É, eu paguei pra ver esse bluff do Renato Porque pela primeira vez ele quase me enganou num bluff Mas aí a gente vê que realmente Depois de 30 anos Ele não vai aprender nunca mais a bluffar mesmo Porque o Star não chama o Renato Eu vou fazer mais uma ação Que eu vou andar três E vou fazer uma pequena música O Gregory tá indo em direção contrária A minha Bárbara Eu acho que o Gregory recebeu Recebeu informações privilegiadas Recebeu informações privilegiadas aí Eu quero que ele vá pra esse lugar Porque eu sinto que aí não tem nada Tenha fé, Ian Olha, melhorei já meu ciclo, gente É, o ciclo melhorou realmente É, o esquadro Então você dá o braço a torcer E aí? Gregory Eu odeio ter que falar isso com todas as forças do meu coração Mas você não achou nada Porque eu gosto de você Eu queria que você tivesse um tesouro na vida, entendeu? Mas você não achou nada Obrigado Coloca a Bárbara lá embaixo Me dê essa fichinha, por favor Que é mais uma fichinha de blefe Vocês não sabem se o meu é feio ou não Mas eu tenho mais um blefe Ou é verdade ou é mentira Vocês nunca vão saber Eu vou andar até três E fazer uma pequena busca Tô até um matezinho enquanto eu espero isso aqui Vou andar aqui, ó Dois e meio, precisamente Dois e meio Vai fazer uma pequena busca É Passa o X, você fez? Ô, tô tentando dar uma engalobada Não tem jeito Nem rola Vou aqui apoiar o meu pequeno Primeira dica que você deu desse mapa aqui Tá sempre certa, né? Tá sempre certa Podia ter eliminado uma área aí, né, Bárbara? Eu acho que foi ainda meio boa Bárbara Você não achou nada Ou eu vou ser ousada nesse momento Menina ousada, hein? Repetir essa minha ação De andar até três E fazer Pega a reguinha e começa a desenhar, hein? Uma pequena busca Começa a desenhar aí Isso aí, vai eliminando a área pro Ianzinho aí Até três, né? Uhum Aqui E eu vou fazer uma pequena busca Bárbara Você não achou nada Você não tem nem um bãozinho pra me dar, né? Nem um bãozinho Eu não preciso, né, agora Porque eu já tenho umas pistas boas aqui Ianzinho, anda o seu boneco lá pra baixo Duas ações pra você Eu vou começar com uma grande busca Vou arriscar esse rolê aqui Que eu ainda tô confiante Aguardo notícias E você não achou nada, Ian Infelizmente, esse X aí Infelizmente Essa busca Eu vou andar três milhas E fazer uma pequena busca Anda três milhas, Ianzinho Vamos caminhar Agora eu tô mais confiante no Gregor e Bárbara Infelizmente O rolê aqui não deu muito certo pra nós Eu vou fazer Cadê a pequena busca Isso, Ian me surpreendo Ó Ian Você não achou o tesouro Infelizmente Eu vou gastar A minha outra pista Ele tem uma ação Uma pequena busca livre Então ele vai fazer a pequena busca Fiz aqui novamente Minha ação O Ian fez um oito, você viu? Fez um oitinho ali Oitinho da alegria Que não vai dar nada Ian, você não achou o tesouro Gregory, passa por favor Sua pecinha pra lá Eu vou colocar mais uma cartinha Pois é Que eu vou tomar na decisão Nós estamos tomando aqui pra dentro Natinho tá ganhando Designe a miniatura Que tenha passado Mais próximo do tesouro Eu vou colocar uma cartinha primeiro Coloca essa cartinha aqui Quem passou mais perto Ou quem esteve mais próximo do tesouro Foi o Gregory Por ser verdade Vos digo Que irei verificar E usar a minha outra verificação Gregory verificou Marca por favor Sua verificação Uma ação foi computada Gregory só tem mais uma ação Tá aí mesmo, Gregory Dentro do X, hein, Gregory Tá na pontinha do X O X é relativo De duas milhas Vai, Natinho Fala que eu não achei nada Que aí eu já Gregory Aqui eu não achei nada Tá bom Você não achou nada Gente, poucas rodadas O Gregory quase encontrou Ele passou de um lado do tesouro Eu por fora tava pleno assim Mas por dentro eu tava quase morrendo Eu falei assim Pronto, pedi O Gregory ainda vai ganhar esse negócio Nossa, ainda bem que ele passou direto Tá chegando no 19 Eu só queria falar, hein Eu vou usar É uma bússola Aí o senhor me passa Essa bússola aí Aqui vou posicionar Essa galera E aí você Me passa Uma bússola Bárbara, sua dica de bússola Eu tô gostando Porque eu tô dando as dicas pra Bárbara E ela tá indo um pouco mais pra longe Assim, sabe Eu tô ficando menos preocupado Com essa situação No momento eu pensei Que ela ia achar mais fácil Ela não tá me preocupando muito, não Eu vou ter que sacrificar Uma área aqui Em nome do bem O Gregory tá respirando fungo De apreensão Tá nervoso, meu filho Tá nervoso O bicho tá pegando Bárbara Por que você não achou o tesouro? Aí eu tenho uma ação Livre A minha escolha Aí eu vou usar o meu galope completo Vai ir pra outro lugar Ela pode ir pra qualquer lugar Que ela queira Sim E põe o X Vou colocar mais uma carta Primeiramente Bom dia Eu vou escolher a carta Que se chama Qual o caminho Eu vou escolher duas miniaturas Eu vou falar Pra cada uma Indique se ela se moveu Pra perto Ou pra longe do tesouro Durante a última movimentação Eu não posso escolher O movimento do galope completo Então Bárbara Eu não posso te escolher Vou colocar aqui Vou colocar uma fichinha E eu vou escolher O vermelho E o laranja Os dois se moveram Pra longe do tesouro Na última coisa Na última movimentação É isso Ian Faça suas duas ações Ian tá ousado Eu vou fazer uma grande busca Isso aí Pelo bem da nação Porque Tudo com Ian É grande Ai gente Só fala um estranho Que nada é ver Bárbara Uma linda grande busca ali Ó Na Disney Eu gosto de dizer um poema Que nem o Pedro Bial Na Disney Nós temos o Mickey Na Disney Nós também temos Os Piratas do Caribe Na Disney Que temos um tesouro Que é a infância de cada um Mas você Ian Você não achou o tesouro Vou andar três milhas Carrega o grande barba Você apossou dos itens do jogo Eu não confio na barba Eu acho que ela tá indo Em direção oposta Então eu vou andar Qualquer coisa aqui de milha Entre os três pra baixo Uhum Vou fazer meu x aqui Vou Ai ai Vou eliminar Essa área aqui Você calcula se tá aí Nessa Jogada usando? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu vou ganhar Outro Outra bosta Ai meu Deus Nossa Podia ser Podia ser Senhor Eu prometo Eu vou ficar um mês Sem comer brigadeiro Se for o tesourinho aqui Precisando ganhar Vamos ver Vou até balançar Às vezes vem até pra cima Aqui Não foi Não foi dessa vez É igual raspadinha É igual raspadinha Serra a primeira foi A segunda foi Na terceira Ai Ian Sai daí Você tá chegando muito perto Tô ficando preocupado Falta tão pouco Tão pouco Pra eu sair da minha jaulinha E ir lá pegar meu tesouro Fica aí Não vem pra cá não Vamos lá então Eu vou usar Uma ação minha especial Que se chama luneta Da qual eu posso Fazer uma grande busca Em qualquer lugar do mapa Qual vai ser Sua grande busca Gregor Por onde será Que eu vou buscar Ah Não Moral Onde será Por onde será Que eu vou buscar Já Não era aí Que eu ia procurar Gregor Ia ser O X Ia ser o centro Da questão Entendeu Não tá Mas eu quero mais Você vai falar isso pra ele Eu acho que não tá aí Quem sai né A desinformação Jô Eu acho que não está aí Bom então vamos lá Não está aí o tesouro Gregor Hum Vejam a decência Não está aí Você tem mais alguma Tem eu vou usar Uma ação extra E vou andar 7 milhas Olha Ele vai Faz o seu x Beleza Um x que parece um y Mas tudo bem Vou andar Até 3 Fazer uma pequena busca Lembrando Que não parece Mas o Renato Está em cima Desse Bagulhinho Ah é verdade Eu estou aí Vai fazer o que Gregor Uma pequena busca Faz uma pequena busca Então vamos ver Se é o bão mesmo Momentos perigosos Está pra nascer O campeão Do reality Com essas jogadas Finais hein Eu sou idiota E se você ganhar Eu sou idiota É Continua sendo Mas você ganhou né Não achou Não achou o tesouro Eu sou péssimo Nesse jogo Bárbara Bárbara passa pra lá Mas eu vou deixar Mais uma cartinha pra vocês A última carta Você sabe quando Você não tem a noção De nada que você está fazendo Eu estou vagando Pela rua Estou quase a música Da Ana Carolina Estou vagando Pela rua Gente eu acho Que o Ian e a Bárbara Estão quentinhos Mas o Renato Está quase finalizando A última rodada E pode ser Que ele saia da prisão E aí ele vai correr Em direção ao tesouro Como se não houvesse amanhã Revele aleatoriamente Duas pistas extras De distrito Para todos os piratas Essas duas São verdade Não está aqui Surpresa Posso ir então Com as minhas lindas E belas Vocês querem ver Mais alguma coisa Não Não vocês estão bem Então tá bom Vou deixar aqui Eu vou ver só Fantástico mesmo Eu sempre tento dar as dicas Do que aparecem As cartas ali De uma forma mais Não tão certeira Porque nem tão longe Nem tão perto Porque aí a pessoa Fica desconfiada De estar longe E tal Aí fica mais fácil De ela ir procurar Um negócio Num lugar que nunca Está o tesouro Eu vou aqui No meu bonequinho Devidamente posicionado Fazer uma Então Bárbara vai executar Uma grande busca Grande busca Bárbara Pode ir Não achou nada Eu ainda tenho Mais uma ação Você tem mais uma ação Bárbara vai lá Vou subir aqui No meu esquema Aquecendo Isso aí é a busca Da vitória Ó as jogadas Estão acabando E meu pão de queijo Também hein Bárbara Tem que terminar Antes do meu pão de queijo Não achou nada Com seu boneco de neve Ian Passa seu boneco Pra frente Você tem duas ações Não temos mais cartinhas Agora é só no talento Agora o Natinho Sai correndo Entendeu Como um belo ladronete Vou roubar um pouquinho Que o Renato Rouba um pouco Pra mim também Conta papai Cadê meu Vai Ian Opa Opa Vi um movimento Acho que você ganhou Se eu não ganhei Pelo amor de Deus Vamos lá gente Vou abrir esse baúzinho Agora Vai ser Vai ser ele hein Será que ele vai achar O tesouro Ó Ian Eu não quero que você Fique se gabando Porque você veio De MC Hammer Você tá com colete dourado Você tá com Vamos fazer aqui Gregory A encenação Power Ranger Da nova geração Eu tenho mais umas Dicas aqui Pode te ajudar bastante Vou balançar É um tesouro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa O Ian O Ian Super essas bolas Aí ó Ianzinho vitória O Ian acaba de achar o tesouro Tesouro aqui ó E é o grande vencedor Com 10 pontos Eu estava tão perto Do The Great Boss Parabéns Ian Você ganhou Essa colega Um brinde a você querido Você ganhou 10 pontos Muito bem Ian É o nosso grande vencedor Da primeira temporada Do The Great Boss Sinto o vaso da gama Desse negócio Foi Foi Vitorioso Aqui ó Ianzinho Campeão dessa Abençoado seja Eu vou comer brigadeiro Sim Cês que se Tá Agora é Agora só eu aqui ó Ah meu Deus O Ian tinha Eu falei que o Ian Era surpreso Começou lá Todo ruim O jogo todo Ficar pegando nos jogos Aí ele foi melhorando E tal Agora ele acha o tesouro Eu estava tão perto De ganhar Mas tão perto Lívio Era só eu sair A dancinha da vitória Vamos lá Bárbara Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Como é que você se sente Sendo campeão Ian Conta pra galera Uma segunda normal Olha pra cama Fala com seus fãs Isso aqui nada mais Que uma segunda normal Que a gente ganhar Um campeonato assim Isso aqui é Uma prática comum Entendeu Escovar os dentes E vir ganhar Isso aqui Foi isso que eu fiz Gregor E como é que é O seu sentimento De frustração Que você estava Aqui Cara Eu estou Ainda Você está Ainda Vou fingir que não está Mas A questão É que a gente Não ganha ou perde Se eu ganhar Ou se você perder Ou se você perder Ou se você ganhar O que importa É que você jogou Entendeu Agora sim Agora sim Agora sim O que importa O importante é que O rendimento Foi um rendimento regular Foi um rendimento regular Se fosse libertadores Se fosse libertadores Eu estava classificado Bárbara E assim A frustração Como é que você está Sentindo Você está muito feliz Último lugar Eu só perdi Quase que só perdi Mas eu fiquei muito feliz De ter participado De ter jogado Que é uma coisa Que eu adoro fazer O Ian ganhou O Gregor perdeu É isso que importa O jogo de bola Entendeu Segunda temporada E quem sabe Eu não possa sair Como uma vencedora Eu não quero falar nada Não Mas eu fui O último lugar Eu estou como Pior jogador Pior jogador Anfitrião Eu fui anfitrião E pior jogador Não adianta ganhar Tem que ganhar Os jogos certos É verdade Eles são Não é mesmo? Receba essa daí Então vamos ver Como é que ficou Nossa colocação final Acompanha aí O pessoal que torceu Por mim Foi uma torcida Sofrida Entendeu Tava ali O Ian sempre em terceiro Consegui destacar No finalzinho Deu hashtag Ian Não desfaquei O Ianzinho Deu bom Foi uma trajetória Fantástica Consegui Ai gente Não foi dessa vez Espero que vocês Não estejam decepcionados Comigo Enquanto isso Eu vou fingir Que estou feliz Com a vitória do Ian Mas a verdade É que eu detesto Perder Então eu conto Com vocês Para a segunda temporada Do The Great Board Porque eu vou treinar muito E eu só saio de lá Vencedora Eu vim preencher Um espaço aqui Muito importante Que é para mostrar Que o jogo de tabuleiro É para todo mundo Se você não gosta Do jogo de tabuleiro É porque você ainda Não encontrou o seu perfeito Aproveite todos os jogos Da Conclave Conclave Muito obrigado Foi um prazer Estar nessa Com vocês Um beijo E tchau Eu acho que foi uma experiência Sensacional Foi muito divertido Participar Apesar de não ter ganho Foi meio triste Essa situação O Ian ganhou Parabéns para ele Ainda bem que não foi o Gregory Mas vocês me esperem Na segunda temporada Porque eu vou vir Com mais sede de vitória E muito obrigado A todo mundo Que torceu por mim Mas ficou aí Não foi dessa vez Vocês podem ver Que o Ian ganhou De forma roubada Foi Eu fui melhor Durante todo o campeonato Fui Então basicamente Um jogo Que valia um milhão de pontos Só para perder E isso para mim Vai ser insignificante Eu me sinto vencedor Nesse reality E olha só Renato Bárbara Ian Eu desafio vocês Numa segunda temporada De The Great Board Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Tanto dessa jornada Quanto nós gostamos Eu queria agradecer A todos os nossos parceiros Que tornaram esse programa possível A Conclave Editora A Rei do Mate A Fantasy Que é esse lugar maravilhoso A toda equipe A Croquíssimo Todo mundo que ajudou De alguma forma Em um projeto tão audacioso E também a vocês Que estão assistindo Pela confiança Que vocês sempre mostram Para a gente Fazer essas coisas maiores The Great Board Vai ficando por aqui Nessa temporada Mas quem sabe Não terão mais jogos E umas histórias a mais Para serem contadas Um grande abraço A todos vocês E muito obrigado E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.